Lembrando que eu mal queria fazer a primeira parte e de alguma forma a gente chegou na quarta parte dessa mongolice. Bem-vindo, aqui é o Igor e esse é o detonado do medigas do jogo Altered Bastion de Playstation 2. E pra você que não viu o episódio no exterior, aqui vai o resumão. Meus grandes sucessos, bebe água galinha. Codinome, Bebezão Mongol. E os meninos jogam a pedra, ele tá com raiva. Que consiste exatamente nisso mesmo, jogar uma pedra nele. Matamos Gatekeepers até o Z chega e defumamos uma galinha de macumba que nos deu a habilidade de avoar usando a garuda. Então eu terminei o vídeo passado meio que na pressa porque já iam dar 20 minutos e eu sou um preguiçoso arrombado do caralho, então simbora. Paramos aqui no telhado do shopping, upamos a garuda e estamos pronto pra voar. Seja bem-vindo à área 7. Essa área fica em cima da névoa e só pode ser acessada voando com a garuda. Aqui nós temos uma forma fácil de acesso para todas as outras áreas do jogo e a gente vai dar algumas voltas aqui. Antes de mais nada, qualquer lugar que você descer aqui vai tocar um cutscene. Então eu vou descer aqui bem rápido só pra que isso aconteça e os dados da garuda estejam ali em cima pra gente pegar. Essa cutscene é bem rápida, ela só mostra esse cara misterioso examinando o corpo do bicho que avoa. Dizendo que a gente tá ficando mais forte, mas não importa porque ele vai matar a gente mesmo assim. Uhum, tá certo. A gente volta aqui. Pega os dados da garuda. E vamos voar aqui pro começo do jogo onde o helicóptero caiu. Só pra entrar aqui no comecinho da área 5 porque a gente tem um segredo pra ver. Bem aqui na área 5 você chega nesses destroços e usa o especial da garuda pra abrir passagem. Chegando aqui, vamos com cautela porque a gente vai enfrentar nosso primeiro Unique. O que é um Unique? Bem, antes de mais nada, vamos dar uma volta no tempo. A gente vai jogar o primeiro Altered Bersed Mode. Você tá vendo essa parada bem aqui? Esse negocinho que parece com uma galinha? Ele aparece aqui também, ó. Dizem que esse bicho que você monta no Golden Axe é um deles também. E no Altered Beast em Guardian of the Realms em GBA ele também aparece como easter egg. Esse bichinho bem aqui. Deve ter em mais jogos, só que eu não lembro de nenhum no momento. Mas enfim. Os inimigos Unique são tipo um desafio. Eles aparecem em lugares bem escandidos do jogo. Alguns comem a carcaça do chefe e ganham sua aparência e resistência. Quando o Unique aparece você tem 1 minuto pra matar ele. Quando esse minuto acaba ele foge. E pra você tentar matar ele de novo você tem que sair da área ou carregar o arquivo salvo. A maioria dos Unique tem uma frescura pra matar. Esse aqui por exemplo ele tem a frescura de fugir se você chegar perto. Então o único jeito de matar ele é usando esse ataque da garuda. Lembrando que depois eu faço um guia bem mais detalhado de onde encontrar e como matar todos os Unique. Depois de matar esse fresco ganhamos um genoma raríssimo. É um genoma N. Esse genoma N pode ser distribuído a sua escolha nas bestas pra melhorar o ataque normal. Ele vai mudar a aparência dos ataques e também fazer o dobro de dano. Eu vou colocar o genoma N na garuda e aconselho você a fazer o mesmo. Porque foi justamente pra isso que demos essa volta. Os chefes que a garuda pega pra enfrentar são um mais corno que o outro. Então dar uns anabolizantes pra Gertrude é uma boa pedida. Aqui a gente tem a opção de dar mais voltas pra matar mais Uniques. Pegar alguns dados. Porém eu não vou fazer isso. Como eu já disse eu vou dar o mínimo de voltas possíveis. Então a gente já vai estar voltando pra área 7. Lembrando que pra voltar pra área 7 você só voa o máximo que der e aperta a bola. Estamos de volta à área 7. E a gente agora vai pras montanhas nessa área 8. Temos um chefe pra matar aqui se quisermos prosseguir com a aventura. A gente salva aqui. E vamos ver quem é o bossal da vez. O seu nome é... Zinzis. Essa merda aí mesmo. Codo e nome. Charlotte. Essa luta vai ser moleza com a Gertrude em modo super saiyajin. Então a estratégia é simples. Você vai tentar chegar perto da Charlotte. Quando você tá meio que distante dela. Ela vai ficar usando essas teias. Então você vai voando e desviando. Enquanto se aproxima dela. Quando você estiver perto dela você ataca bem pouco. É só pra provocar. Assim que provocada ela vai ficar vermelha. E vai tentar dar esse pulo em cima de você. Você desvia. Se não conseguir desviar você usa um especial. Porque assim ela passa direto. E quando a Charlotte vem subindo. Esse é o momento de atacar. É bem simples. Você repete isso até matar ela. A Charlotte tá morta. E ela vai dropar mais um dinâmico de aprendizado. Esse é pra garoda. Você fica bem aqui nessa parte pra equipar. Equipa. E com esse dinâmico equipado. Você vai poder dar umas investidas. Segurando o X. Quando estiver voando. Você fica na posição certa. Segura o X. E solta. Aí ela dá essa investida. Você pode usar isso pra atacar inimigos. Ou pra tirar teias e obstáculos do meio do caminho. A gente vai voltar lá pra área 7. Porque lá tem uma teia pra gente destruir. E dar continuidade a nossa jornada. Chegamos aqui na USGR. Que deve significar União Secreta dos Gabiru Retardado. E uma cutscene vai tocar. Agora essa sim revela muita coisa. Então senta aqui no colo do pai que lá vem a história. O projeto Altered Beast era um projeto financiado pelo exército. E um segredo que só os oficiais mais importantes de Washington sabiam que existiam. O objetivo do experimento era criar um tipo de ciborgue genético. Ou Genome Cyborg, como eles chamam. Esses Genome Cyborgs podem pegar material genético de outros seres e fundir em seu próprio DNA. Assim esses soldados conseguem usar as habilidades de vários animais em combate. Depois de muitos anos e muitas falhas, finalmente o projeto deu certo. E o resultado é o personagem que a gente joga. Essa mulher se apresenta como Anastasia. E fala que aquele cara misterioso, chamado de Brad, foi o responsável por soltar essa névoa de Genome na cidade. O objetivo de Brad é achar o chip Genome mais poderoso. E ela fala que ele será imparável se conseguir. Então a cutscene acaba e a gente está de volta ao jogo. A maioria dos lugares estão fechados, então só nos restos tem que ir para a área 9, que são as minas. Bem aqui a gente usa o Harambe para levantar essas pedras. E matar esses bichos intoxicados. É melhor de matar eles usando o Harambe, porque essas lacraias tem pra que exagir. Novamente o caminho bloqueado por inimigos intoxicados. E já sabe o que fazer. Depois de ter matado eles, você entra aqui no elevador usando a forma humana. Porque só o humano tem o poder sagrado de apelhar essa caralha desse elevador. E olha só, temos aqui umas topeiras vacilundas. Mata só a topeira intoxicada e segue em frente. Chegando aqui, temos esse grupo ou a capela de cuspidores arruaceiros que não vão deixar a gente passar. Vamos ter que usar a distância para matar eles, ou seja, as penas da Gertruda ou a pedra de gelo do Harambe. Com eles mortos, você salva aqui. E vamos dar um mergulho. Já está com o tempo que o Tritão não vê a ação, né? E a ação é justamente um chefe. O nome dele é Calictis. Codinome. Peixe e Bola Gato. Esse chefe é bem agressivo. É uma daquelas lutas que eu falei que você aperta quadrado e espera pelo melhor. Mas eu tenho algumas dicas. Dica 1. Sempre se movimentando e atacando. Você tem que atacar essa ferida que ele tem no rabo. Então segue o rabo dele sempre atacando. Dica 2. Usar especial. Dessa vez o especial ajuda. Assim que você usar o clone, esses projetos de choque vão seguir o clone e te deixar em paz. Então você aproveita para atacar. Dica 3. Apertar quadrado e esperar pelo melhor. O chefe é agressivo, mas se você for mais brabo que ele, você vai matar ele bem rápido sem problema. Ele só tem duas barras de vida e começa a apelar quando falta só uma. A apelação é soltar essa parede de choque aqui e para desviar você fica entre os choques. Não tem segredo. Fé no pai e quadrado até matar. Com o peixe bola gato morto, ele vai dropar aquele genoma de aprendizado bem delícia. Esse aqui é putritão. Então a gente volta para a superfície para poder colocar. Esse genoma de aprendizado vai servir para dar tiros carregados debaixo d'água. Esses tiros carregados vão destruir algumas barreiras, paredes e até fazer danos em grupos de inimigos. Você já vai usar bem aqui. Para carregar o tiro, você segura o botão quadrado. Quando o tiro estiver pronto, você solta e pronto. Estamos agora na área 10, que é a caverna de calcário. E já vamos entrando de Gertruda para matar os inimigos e voar depois de ter matado todos. Chegando aqui, a gente vai desviando dessas pedras. Nessa cachoeira onde aparece a mensagem, no lugar de seguir em frente, você usa a Gertruda para voar. Bem aqui, a gente mata esses bichos intoxicados. Aconselho salvar, porque agora a gente vai ter uma luta com um tremendo de um corno. O nome dele é Balrog Codinome Gabiru Alado. Essa luta bem aqui é o motivo da gente ter dado aquela volta no começo do jogo e pegado o Genoma N para a Gertruda. Porque esse corno tem mais de 4 barras de vida. E é uma luta dividida em etapas, então vamos lá. Na parte 1, ele vai ficar no centro da sala. Você vai ficar voando, dando voltas nele. Quando você estiver nas costas dele, meio que do lado, você ataca. Fica parado bem pouco tempo só para atacar, porque se ele estiver parado, ele vai te fuzilar com lança e chamas. Faça isso até tirar a primeira barra de vida dele. Depois disso, ele vai cair. E você aproveita esse tempo para matar inimigos e pegar radiação. Depois disso, ele vai subir novamente. E quando ele estiver no centro da sala, você repete essa mesma estratégia. Depois que ele perder a segunda barra de vida, o combate agora vai para o chão. Agora corre que o corno está com raiva. Você usa o lobisomem para desviar até o Gabiru se cansar. Quando ele cansar, você enche ele de combo e de especial. Quando ele se acalmar, você também pode usar o Harambe para atacar. Só fica ruim para desviar depois, mas ele faz um dano bem legal. Quando você tirar a terceira barra de vida dele, a gente vai para a parte final da luta, que é a apelação final do Gabiru alado. Ele vai virar uma churrasqueira elétrica do Faustão. Churrasqueira controle remoto. Aperta o número 1, liga. Ligou. Puta vida. Tá pegando fogo, bicho. E nessa parte da luta, a nossa estratégia vai ser a estratégia do espanto novamente. Acertar ele com essas pedras de gelo, para apagar esse fogo que esse Gabiru tem entre as pernas. Outra dica. Quando ele estiver querendo chegar perto de você, você dá essa baforada de gelo, porque assim você não toma dano, e tem uma boa chance de você também fazer dano nele. Depois disso, esse corno dos infernos vai morrer, e vai ficar piscando para a gente. Agora a gente vai lá enfiar a mão nele, para ver aquela cutscene bem marota. Essa cutscene mostra uma luta que a gente teve com o Brad no passado, e o personagem principal acabou levando a pior. Ninguém me diz o que fazer. Eu sou mais poderoso. E ainda, por que eles escolheram você? E ainda, por que eles escolheram você? Eu sou mais poderoso.